Bom, seguimos aqui com o TVC agora desta quinta-feira, vamos direto para os estúdios da CBN Campo Grande com o Gerson Vassoff, que traz os destaques desta manhã lá na capital morena. Muito bom dia, seu Gerson Vassoff! Bom dia para vocês, para todos aí em Três Lagoas, o destaque de hoje aqui de Campo Grande e também para todo o estado na área da educação, viu? As inscrições para o terceiro processo de seleção simplificada para o programa de estágio remunerado do PGE, que é a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, essas inscrições se enceram na próxima segunda-feira, dia 14. A seleção oferece oportunidades a acadêmicos de diversas áreas, como tecnologia da informação, financeira, jornalismo e jurídica. Os universitários interessados em participar da seleção devem preencher, então, um formulário de inscrição até o dia 14 de agosto, pela internet, escolhendo na oportunidade o curso e a localidade para a qual está concorrendo. Após preencher, então, esse formulário de inscrição, é fundamental que o candidato envie, em formato PDF, até as 5 horas da tarde do dia 14, um e-mail para o endereço eletrônico analisecurricular.pge.ms.gov.br, constando um mini currículo e uma cópia do histórico escolar dos dois últimos anos letivos. Todos os demais requisitos, esses que eu disse são só alguns dos requisitos, todos os demais requisitos e orientações para participar da seleção do estágio da PGE, tem, então, um link disponível lá no portal da CBN e também um link para que você deve se inscrever. Então, tudo já lá no nosso portal da CBN, no portal ICN67. Israel.